Três pessoas foram presas por roubo em um pedágio na cidade de Serro. Segundo a Polícia Militar, o trio trabalhava em um evento em Serra Azul de Minas, no Nordeste Mineiro. Ué, que conversa é essa, Alessandra? Me conta sobre isso. Nicomédias, mais do que trabalhar nesse evento, eles eram, de acordo com as investigações, integrantes de uma empresa de segurança, que trabalhou nesse evento em Serro de Minas, Serro Azul de Minas. Essa prisão, ela aconteceu no domingo, foi próxima à cidade de Governador Valadares e foi feita pela Corporação de Governador Valadares, a Polícia Militar de Governador Valadares, junto com o GEPA, da cidade de Turmalina. O GEPA, que é um grupo especializado, né, da Polícia Militar. De acordo com a polícia, esses homens foram presos em um carro branco, um gol branco, e tinham cinco homens neste veículo, mas apenas três deles foram identificados como sendo os principais suspeitos desse roubo, né, a mão armada, que foi feito num posto de pedágio na cidade do Serro. E eles agiram com muita violência, Nicola. Essas pessoas que trabalhavam lá, inclusive, estão hospitalizadas. Esses três homens foram identificados pelas vítimas e também por testemunhas, né, como eu já disse, eles eram segurança, eles eram funcionários de uma empresa de segurança privada que haviam trabalhado na cidade de Serra Azul de Minas. E agora, né, já estão na delegacia de Diamantina com parte do dinheiro recuperada e as investigações seguem, Nico. Vamos saber aí mais a respeito desse caso e a gente traz o desdobramento disso aqui no Balanço Geral. E no Balanço Geral, ou logo mais também, com o solo Bernardo, no MG Record, é só chamar que é prioridade de informação. Porque a pessoa comete um crime no lugar, eu vou correr para outro lugar. Ah, as Forças de Segurança trabalham em integração, né.